Estamos aqui em Argentina. Eu sou Beto de Móveis Colônia de Acajú do Brasil. Com muito gosto que venimos à Argentina a tocar pela primeira vez. Aqui é o Niceto, que é um lugar clássico aqui, de Buenos Aires. Um palco maravilhoso. E aí não tem erro não, porque a gente vai andando aí. Tem certeza que é pra lá, não é pra lá. Tudo pra lá é um... É quanto pra lá quanto pra lá. Ele acha que eu sei onde a gente está. E assim ele começou a fazer intercâmbio, levando bandas pra lá, trazendo bandas pra aqui. Acho que é o primeiro passo pra um circuito de shows americanos forte e bom, que possa ser usado por todo o mundo. Les invito a ver todo o programa sobre Argentina e que les guste. Agora vamos a contar nos alfavores. Hasta luego. Um ótimo dia pra começar a nossa visita em Buenos Aires. Como veem? A chuva está forte. Estamos no centro da cidade. Vamos a conhecer alguns sitios. Primeiramente vamos ao Belisco. Não sei se se pode ver. Não sei se pode. Então vamos... Seguem os brasileiros. Vamos. A fundación de Buenos Aires. Ah, esta é a fundación. A fundación de Buenos Aires. A fundación de Buenos Aires. 1500... Ah, Edison. A ver. Vamos. Síganme os brasileños. A ver. Vamos. 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 Vamos.